Música Hora de falar de Antonieta e hoje de vestido sob medida A gente nunca dedicou um programa pra falar só deles, não é, Cani? Então vamos falar um pouquinho do vestido sob medida Como é que funciona? Vocês criam o modelo, a cliente leva uma referência ou os dois? Então vamos lá, a gente trabalha de duas formas A gente tem a nossa confecção própria, né, da Antonieta Então os modelos que são confeccionados por nós Eles podem ser escolhidos, tecido, ver tamanho, né, ver tudo A pessoa tem como provar antes, né, dependendo se tem o tamanho na loja ou não tem, claro E aí a gente confecciona exatamente igual Tá, se vocês querem reproduzir um modelo Isso No caso de criar um modelo novo Aí então a segunda opção seria, né, do sob medida É que a gente pode desenvolver um modelo, né, a cliente chega lá com as suas referências Mais ou menos o que gosta, se precisa de uma cor específica ou não E aí eu faço um croquis, criamos juntas, vemos as amostras de tecido E desenvolvemos daí um vestido sob medida e exclusivo Que eu acho que é importante a gente frisar isso, né Que a nossa coleção ali pré-caportê, a pessoa vai escolher o tecido Mas aquele modelo continua ali, eu posso vender ele pra uma outra pessoa Ela vai ter outra pessoa com o tecido que está ali à disposição Então, assim, claro, a gente tem um cuidado muito rigoroso com a questão da data do evento Claro De qual é o lugar, pra, né, nunca tivemos problema em ter uma pessoa com o mesmo vestido Sim Da Antonieta na mesma festa Mas aí ele tem essa opção Mas quando tu vai reproduzir um modelo também não custa tu dar um detalhe diferente Exatamente, então geralmente como é que a gente faz Ah, a pessoa viu o modelo ali Eu tento deixar mais a cara da pessoa, digamos assim Claro Que nem um ombro ao ombro, por exemplo Ah, tu gosta que tape mais o bracinho, então a gente aumenta a gola Claro Faz um detalhe Tu acaba personalizando o vestido Exatamente E é o que eu sempre digo, assim, mesmo nesses modelos mais padrões Que é o que a gente tem da coleção Tu muda o tecido e bota uma renda ou um bordado Já não é o mesmo vestido, né Porque ele já está personalizado Mas aí o que acontece? Geralmente ele se mantém na mesma faixa de preço Aí quando a gente fala de um vestido totalmente exclusivo Que é desenvolvido pra cliente Ou ela me traz as referências A gente cria ali em cima de uma foto, de algum modelo Aí a gente faz o orçamento, né De acordo com cada peça Cami me diz uma coisa E quanto tempo pra entrega do vestido? A mesma questão, daí tem diferentes prazos, né Esses modelos que a gente já tem a modelagem pronta Que é só escolher o tecido A gente consegue entregar em até 20, 30 dias, né Contando já com umas duas ou três provas É, eu queria te perguntar Isso, não A primeira prova num vestido que a gente só escolheu o tecido e reproduziu Gira em torno ali de 10, 15 dias Tá Quando a modelagem é totalmente exclusiva Que a gente vai fazer sob medida pra aquela pessoa Aí a gente precisa de uns dois ou três meses de antecedência Porque exige um pouco mais de prova Claro De cuidado, né De ajuste E no caso de noivas É o mesmo tempo? Não, noivas a gente pede um prazinho maior ali De cinco a seis meses Porque normalmente tem bordado Tem um detalhe a mais E aí às vezes ao longo da prova a pessoa muda de ideia Quer botar uma manga, quer tirar a manga Aí com o tempo, né, Carmen A gente consegue ajustar conforme a necessidade Não, e o que é bacana, gente É que depois que tu usou o estilo Tu pode até fazer, encurtar ele Exatamente Levar lá e fazer alguma modificação Pra tu poder usar ele em outras ocasiões Sim, a gente separa, transforma em cropped, saia Curto, longo, midi Dá pra brincar bastante A Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Elare Ribeiro Tem estacionamento na frente Tem manobrista Tem ateliê próprio, como vocês estão vendo E tem também vestidos à pronta entrega Maravilhosos, assim A gente pode ter a festa amanhã E lá que vai encontrar alguma coisa Com certeza Semana que vem Mais Antonieta pra vocês